Foi em Caratinga, Alessandra. Um homem foi preso suspeito de furtar um carrinho cheio de compras. Ó, ó, ó. Que isso, gente? Ué, Alessandra, eu vi leite ali também, mas eu vi também cerveja. Leite com cerveja? Que conversa é essa? Ô, Nico, olha só que situação inusitada que aconteceu ali na cidade de Caratinga. Isso foi ontem. O homem, ele estava andando ali pela Avenida Presidente Tranquedo Neves, ele empurrava um carrinho de supermercado cheio de bebidas, né, de cerveja, também de carnes nobres, carnes voltadas para churrasco e também caixinhas de leite. Como esse homem, ele já era, assim, um velho cliente da polícia, ele já era aí conhecido por crimes como furto, A polícia, então, fez abordagem a esse homem que não soube falar, né, da procedência aí de onde que ele tinha adquirido esses materiais, não apresentou nenhuma nota. A polícia, então, foi até o supermercado que ele disse que comprou, né, esses materiais. E lá, então, a polícia descobriu que esse homem surrupiou ali, né, que esse homem levou o carrinho que estava já cheio no supermercado. E olha só, Nico, infelizmente, a tentativa dele de fazer o churrasco na casa dele, né, ele já estava afim de fazer um churrasco ali, tinha para todos os gostos, né, tinha cerveja para os adultos, sem deixar o leite das crianças de fora. E, então, levou o carrinho, simplesmente, ficou com preguiça até mesmo de escolher ele mesmo os produtos, né, levou até o carrinho que já estava cheio ali, conforme a polícia. Só que agora ele não vai ter como fazer esse churrasco, né, vai ter que ser suspenso aí o churrasco e já avisar para a turma que iria compartilhar com ele aí que não vai ter jeito não, que agora ele está na delegacia de polícia e os materiais foram devolvidos aí para o supermercado, Nico. Olha que situação. Eu volto com você. E um pacote de açúcar também fez falta ali para fazer queimadinha, né, não leite queimada, olha o tanto de leite que tem lá. Ué, eu não bebo, ele me chama para o churrasco. Eu chego lá, só tem bebida alcoólica, vocês bebem, que eu não bebo estranho. Aí ele faz o leite queimado para mim. É, mas é pago, é pago, é tudo comprado. Negócio de churrasco aí que levou coisa, não me chama não que eu estou fora. Eu, hein, Cruz Credo. Agora, tem carvão lá, mas não tem a carne, esse negócio não é churrasco não, é a Lamonia. Hein, ô, Naki? Hein, Gabigol? Olha lá, não tem carne não o negócio não. Ah, a carne deve ser... Ah, a carne ele ia comprar depois também, né? Hã? Comprar ou não, né? Ou não, né? Ou não, né? É. Obrigado, viu, Alessandro?